Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à TV Guimangas. Gente, quando eu era criança e eu puro, inocente, eu estava longe de saber o que significava as dores do mundo. Minha mãe, minha bela mãe, por não ter conhecimento, dizia que este animal que eu vou mostrar agora para vocês, se mordesse a gente, a gente cegava para sempre. E eu, na minha mais pura inocência, acreditava nisso. E terminei desenvolvendo um trauma muito grande que todas as vezes que eu me deparava com este animalzinho, eu tinha aquele choque, aquela coisa que chegava a fugir rápido desse animal com medo que ele viesse me morder e eu perder a luz dos meus olhos. E depois que eu cresci e tive acesso à educação, ao estudo, ao conhecimento, eu cheguei à conclusão que este animalzinho é dócil e não faz mal a ninguém. Eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui, pessoal, este animalzinho aqui. Este animalzinho aqui, que minha mãe falava que se ele viesse a morder, eu ficaria cego ou qualquer pessoa ficaria cego se viesse a ser mordido por ele. Enquanto, na verdade, este animalzinho, ele não faz mal a ninguém. Um animalzinho muito dócil mesmo, que vive nas árvores, no caso aqui, ele está neste arame. Aí, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Na hora da pessoa passar alguma informação para uma criança, devemos ter muito cuidado, porque não importa a realidade em si concreta, seja de um acontecimento, seja de qualquer coisa, a realidade em si, o que importa para nós é aquilo que a gente vai interpretar. Então, eu passei vários anos de minha vida com esse trauma. E hoje eu vejo que esse animalzinho, eu tenho consciência que esse animalzinho, ele não faz mal a ninguém. Então, ele faz parte do nosso bioma, do sertão. Eu conheço aqui como calango cego, mas ele de cego não tem nada. Olha só os olhinhos dele aí. Dá para ver os olhinhos dele. Então, gente, eu quis aqui fazer esse registro para dizer para vocês que realmente a gente tem que ter muito cuidado. Claro que minha mãezinha, ela não tem nenhuma culpa, porque ela já aprendeu, talvez, com vovó, com minha bisavó, e segue aí a árvore geológica da minha árvore geológica. Mas que, na verdade, esse animalzinho aqui, ele não faz mal a ninguém. Pois é, aqui no projeto Bioma do Sertão, nós estamos mostrando o calango cego. A gente conhece como calango cego aqui. Deve ter outro nome por aí. Nesse Brasil, ele ocorre muito aqui na região do Nordeste. Feito aqui esse registro, pessoal. Se você gostou, dá aqui like. Se caso você não for inscrito na TV, que manga se a gente dá aquela inscrição. Gente, estou muito feliz e grato porque cheguei aos meus 400 inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês que depositou a confiança nesse amigo que nos fala. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.